Oi amiguinhos e amigas que curtem aqui o nosso canal Arte dos Irmãos Meus amigos, queremos agradecer muito pelas visualizações e por vocês se inscreverem aqui no nosso canal Ficamos muito felizes mesmo, já chegamos a mais de 2 mil inscritos aqui no canal Arte dos Irmãos Pessoal, hoje vamos fazer uma receita muito legal que é um bolo de mandioca no liquidificador Pessoal, esse bolo é muito gostoso e muito saboroso e muito cheiroso, vocês vão gostar de fazer esse bolo Pessoal, antes de a gente ir para a receita eu peço que vocês que ainda não são inscritos que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e deixem aquele legal para o nosso canal crescer ainda mais Sem muito papo pessoal, vamos para a receita E vem comigo pessoal, então nós vamos precisar de 200 ml de leite de coco vamos precisar também de 4 ovos vamos precisar também de 3 colheres de margarina e 2 xícaras de açúcar e 700 gramas de mandioca ou macaxeira, como diz no norte Pessoal, então vocês vão misturar todos esses ingredientes se não der, se o liquidificador não é muito forte vocês colocam a metade da mandioca, trituram e depois colocam outra metade aí você deixa triturar bem, viu pessoal olha como ficou agora vamos passar essa aqui para um recipiente até se ele tem que ficar vamos colocar aqui isso pessoal, esse bolo ficou uma delícia vamos colocar 50 gramas de coco ralado pode ser também pessoal, 100 gramas não tem problema, quanto mais coco tiver mais gostoso vai ficar esse bolo de mandioca e vamos colocar uma colher de fermento o forno pessoal, você já deixa pré-aquecido a 250 graus e vamos aqui a forma já está untada com margarina e farinha de trigo viu que não tem segredo pessoal é muito fácil, muito simples não precisa ficar ralando é só colocar tudo no liquidificador triturar a única coisa que nós não vamos colocar é o trigo e o fermento o trigo já o coco e o fermento depois de 40 minutos olha como ficou nosso bolo lindo né pessoal vamos desenformar ele aqui olha como ficou o nosso bolo de mandioca pessoal delicioso pessoal, vou cortar aqui mas está quente tá, então ele vai despedaçar um pouquinho mas ficou uma delícia se vocês gostaram compartilhe se inscreva aí no nosso canal e tenho certeza que vocês vão amar essa receita pessoal um forte abraço e ative o sininho aí e deixe seu joinha valeu